ZY-A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Túnel com cerca de 15 metros é encontrado no compágio, no mesmo pavilhão, onde aconteceu o massacre em janeiro. Quadrilha é presa por roubar casas na capital e um dos integrantes responde a 33 processos. Bandidos rendem frentistas, trocam tiros com a polícia e levam cofre de posto de gasolina na Avenida de Jaume Batista. Reajuste, preço dos remédios aumenta mais de 2% nas farmácias e deve impactar idosos. Vereadores querem criar comissão para investigar desvio de combustíveis em empresas de ônibus da capital. E ainda, as jogadoras do time de Iranduba assumem a artilharia do brasileiro. E a seleção brasileira de futebol feminino começa a chegar em Manaus para jogo contra a Bolívia. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Um túnel com cerca de 15 metros foi encontrado em uma cela do compágio, no mesmo pavilhão daquele massacre do começo do ano. Investigações da Secretaria de Segurança Pública apontam que uma fuga em massa era planejada para esta semana. O túnel foi descoberto durante uma revista de rotina no regime fechado do compágio, na ala 1 do pavilhão 2, onde estavam 327 internos. A Secretaria de Administração Penitenciária não soube explicar como os presos fizeram o túnel. Já se sabe que os detentos planejavam uma fuga em massa ainda nesta semana. Doze internos que estavam na cela onde a escavação foi feita foram transferidos para o isolamento e vão responder a um processo administrativo. O túnel foi encontrado na mesma ala envolvida no massacre do começo do ano, quando 56 presos foram assassinados. Foi o segundo maior massacre em presídios da história do país. Na ocasião, 225 internos conseguiram fugir. 97 continuam foragidos. Segundo o STF, cada preso do Amazonas custa quase 5 mil reais por mês, enquanto a média do país é de 2 mil reais. A própria ministra do STF pediu para que isso fosse apurado, mas a empresa que administra os presídios rebateu as críticas e disse que o preço é justo. O caso continua em avaliação pelo Conselho Nacional de Justiça. E um posto de gasolina foi assaltado na avenida de Jauma Batista, próximo a uma faculdade particular, hoje de madrugada. Dois funcionários do posto foram rendidos por quatro assaltantes. Eles chegaram em dois carros, foram direto ao cofre e ainda obrigaram um funcionário do posto a colocar o cofre na picape que eles usaram no assalto. A polícia passou no momento da ação e trocou tiros com os assaltantes, mas eles conseguiram fugir e o caso é investigado. Uma quadrilha foi presa, acusada de roubar várias casas aqui na capital. O grupo era investigado em mais de 10 inquéritos. E um dos integrantes responde a nada mais nada menos que 33 processos. A quadrilha era investigada havia um mês por roubar casas na capital. A polícia recebeu uma denúncia de que eles tinham roubado uma casa no Nova Cidade, na Zona Norte. Eles levaram eletrodomésticos, roupas, joias e um carro que foi recuperado. Esses infratores aproveitavam a vulnerabilidade das vítimas no momento que elas saíram de casa ou quando chegavam do trabalho. E a partir daí rendiam todos. Mike, Felipe e Daniel foram abordados ontem no São Jorge. Eles estavam em um carro vermelho de placa clonada, roubado em fevereiro deste ano. Já Samuel foi preso na Zona Oeste. No carro ainda havia objetos roubados no domingo. De acordo com a polícia, os assaltantes estão envolvidos em pelo menos 10 roubos a residências aqui na cidade de Manaus. Mike Feitosa, de 36 anos, um dos integrantes da quadrilha, já responde a 33 processos por roubos e furtos. Esta mulher foi vítima da quadrilha. Os assaltantes levaram mercadorias que ela vende, avaliadas em 20 mil reais. E o carro dela que a polícia recuperou. Eu tinha criança na casa. Eu tinha quatro adolescentes na casa. Entendeu? Os quatro infratores foram presos em flagrante por roubo majorado e Associação Criminosa Armada. E um casal foi preso por imprimir e tentar passar dinheiro falso no comércio aqui da capital. Maria Deusimar Ribeiro da Silva, de 49 anos, e Igor Nery dos Santos, de 19, foram presos por volta do meio-dia desta segunda-feira em uma loja na Rua do Comércio, no Parque 10. Foram os próprios comerciantes que denunciaram. A polícia encontrou o local onde eles imprimiam as notas e apreendeu 1.500 reais falsificados. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Daqui a pouco, o preço dos remédios vai ter novo reajuste. E ainda, nesta edição, você vai ver que as jogadoras do Iranduba assumiram a artilharia do Campeonato Brasileiro, depois da goleada do fim de semana. Já, já!